O jardim ou a horta vertical são ótimas opções para quem vive em uma casa com metragem reduzida ou um apartamento pequeno. As vantagens são muitas. Levar o verde para os ambientes internos auxilia no relaxamento e torna qualquer cômodo mais aconchegante. Você sabia que as plantas ajudam até na criatividade? Além disso, as plantinhas ajudam na decoração de ambientes reduzidos, adicionando cor e vida em salas, quartos, cozinhas, varandas ou onde você desejar. Por fim, ter uma horta vertical em apartamento também é muito saboroso. Isso mesmo. Esses pedacinhos de natureza são parceiros na hora de produzir pratos com temperos frescos e gostosos. As vantagens são muitas. Que tal conhecer um pouco mais sobre essa forma de plantio e aprender a fazer diferentes modelos de hortas verticais? Também conhecida como horta suspensa, esta técnica consiste em realizar o plantio verticalmente aproveitando paredes de diversos ambientes. Para dar início nesta deliciosa atividade, escolha um local que receba luz pelo menos em um momento do dia. Pode ser na sua varanda, na cozinha ou na parede que você quiser. Montar a sua hortinha na cozinha é muito prático, pois os temperos ficam à mão de quem está cozinhando. Já escolher a sala também é uma boa opção por causa do aroma delicioso proporcionado por ervas como manjericão e alecrim. Além disso, sua horta vertical pode ser muito decorativa e completar o estilo do ambiente. Por fim, a varanda costuma ser um dos locais preferidos dos jardineiros de apartamento. A incidência de sol favorece o crescimento e a saúde das plantas. Local escolhido Antes de colocar as mãos na terra, fizemos uma lista de tudo o que você vai precisar para iniciar o plantio. Vamos escolher quais as melhores sementes e mudas para seu jardim vertical de temperos, hortaliças e vegetais. Basicamente, não existem limitações de plantas e temperos para uma horta vertical em apartamento. A dica é escolher aqueles temperos e hortaliças que você mais gosta de usar na cozinha. Salsinha, cebolinha, manjericão e coentro estão entre os preferidos. Você também pode plantar cenoura, tomate e até morangos. Atenção para algumas dicas que vão deixar sua hortinha sempre saudável e linda. Apesar de lindos quando grandes, os temperos precisam ser podados periodicamente. Não tenha receio de pegar folhinhas e cortar um maço para incrementar uma receita. Cuidado com as plantas que você colocará juntas em floreiras. O manjericão deve sempre ser plantado separado. Já o alecrim, o tomilho e a sálvia ficam ótimos juntos. Além das hortas verticais, o jardim vertical é outra grande ideia para deixar seu apartamento cheio de vida. Cactos e suculentas são plantas resistentes para apartamento e que não precisam de tanta dedicação. São boas indicações para você iniciar seu plantio. A montagem da sua horta suspensa depende muito do espaço e do resultado final que você quer obter. Antes de começar, desenhe o local em um papel e coloque todas as medidas necessárias. Esse pequeno projeto vai dar segurança e facilitar todo o processo. Fixe a treliça de madeira na parede ou em outra superfície. Certifique-se que ela está bem presa e suportará todos os vasos. Quanto mais plantas, maior deve ser a fixação da horta vertical. Hora de montar os vasos. Forre o fundo do recipiente com pedras e adicione a terra adubada. Coloque as sementes ou transfira a muda com cuidado. Complete com terra e irrigue a plantinha com um pouco de água. Fixe o vaso na treliça com a ajuda do suporte. Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal, sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo ou porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos. Segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus.